O fim de ano está repleto de novidades aqui no Cicobi de Canarana e não é somente a decoração natalina e todo esse clima de festas de fim de ano. Eu estou falando sobre a Promo Week que iniciou nesse dia 23 de novembro e vai até o próximo dia 30 de novembro, trazendo muitas novidades e taxas e descontos especiais para você que é cliente do Cicobi ou para você que vai se tornar cliente aqui do Cicobi em Canarana. Para falar um pouco mais sobre esses descontos, as promoções em especial da Promo Week, eu falei com a Vivian Marques. Com certeza está valendo, novamente o Cicobi trazendo novidades, trazendo a valorização para a comunidade, ofertando produtos e serviços com os menores preços, as menores taxas. Então nesse momento de 23 a 30 estão todos convidados a estarem aqui conosco e realizarem os seus sonhos, porque adquirir um consórcio é a oportunidade de realizar o seu sonho, de comprar a sua casa própria, de comprar o carro, a sua motocicleta, produtos e serviços, serviços no caso, os produtos tem as máquinas, mas serviços para você, por exemplo, que tem interesse em trabalhar, em fazer, em restaurar a sua saúde bucal, você pode fazer um consórcio de serviços, arrumar todos os seus dentes e aí vai. Tem uma infinidade de produtos e serviços que você pode adquirir com o consórcio. Então não deixe de passar por aqui, venha nos conhecer, venha estar conosco, para que a gente possa apresentar todas as possibilidades para você do consórcio Cicobi. Vivem aproveitando essa ocasião também, com essa promo I, que ela abrange os novos clientes, as pessoas que não são clientes ainda do Cicobi, já podem conferir também essa promoção? Com certeza, todos os associados, aqueles que já estão conosco e os que ainda virão, então os novos e os antigos também, antigos que não são tão antigos assim, né? Que a agência tem apenas um ano, mas abrange a todos, todos serão contemplados, os que tiverem interesse de adquirir o seu consórcio nesse momento, serão contemplados com os 20% de desconto na taxa de administração. A nossa taxa de administração do nosso consórcio já é bastante em conta e ainda agora temos aí um desconto de 20% a mais para você, que está aí e deseja realizar o seu sonho. Aproveitando também, Vivian, está chegando agora o ano de 2022 e durante esse ano de 2021 nós tivemos algumas dificuldades, assim, digamos, no Brasil, questão da crise, questão da epidemia que nós tivemos e muitas pessoas precisaram recorrer aos bancos até mesmo para negociar dívidas. Existe alguma promoção, alguma novidade que o Cicobi vai trazer para o ano que vem aqui para Canarana, nesse sentido? A gente já está, né? Nesse momento nós já estamos com uma promoção de taxas, entre três modalidades, a gente tem visto aí uma procura muito grande para energia solar e a gente já tem mais de um mês que nós estamos com essa promoção para financiamento de energia solar, para as empresas, igual você comentou, nós passamos, todos, né? Passamos momentos difíceis e nós estamos com desconto de recebíveis e capital de giro com taxa diferenciada, já tem mais de um mês em promoção. Então é oportunidade para aquele empresário que deseja restabelecer ali o seu caixa, o seu capital de giro, antecipar os seus recebíveis, bem como contratar aí um capital de giro para o caixa do Natal, porque é Natal e os estoques precisam ser renovados, né? Então a gente já está trabalhando com esse desconto, mas com certeza para o ano que vem tem mais. O Cicobi está sempre trazendo novidades, trazendo oportunidades de negócio para não deixar ninguém na mão e todos os segmentos da nossa sociedade, da nossa comunidade.